O alto consumo e expectativa de meses críticos na oferta da água para os próximos anos estimularam os deputados na elaboração de projetos que priorizam o tema. Quatro deles foram protocolados na Casa. Os deputados sugerem um programa de descontos nas tarifas dos serviços concedidos pela CASAM para unidades que instalarem cisternas e comprovarem reuso da água da chuva, bem como o reaproveitamento da água em prédios públicos da administração direta e indireta do Estado. Também querem tornar obrigatória a captação de água e de energia solar em construções novas, centros comerciais e condomínios. Para controlar esse consumo e evitar distorções tarifárias, um outro projeto de lei obriga a instalação do hidrômetro global e individual em prédios no Estado. Em caso de atraso no pagamento dessas faturas pelos consumidores, tanto de água quanto de energia, um projeto em tramitação na Casa prevê a obrigatoriedade de informações sobre débitos e mecanismos para quitação, com códigos de barras impresso na fatura do mês vigente. Isso vai facilitar com que um documento, com código de barras, dê condições para o inadimplente acertar as suas contas e evitar o que, infelizmente, tenha ocorrido, que é o corte. E aí paga-se uma taxa a mais, tem toda uma questão de tempo. Então é uma questão de facilitar a vida do consumidor e do cidadão catarinense. O tema segurança em diversos âmbitos também norteia a pauta dos deputados. Um dos projetos dispõe sobre a instalação de dispositivos que desarmam a sucção de ralos em piscinas para evitar acidentes, principalmente com crianças. A ausência de uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas motivou os deputados a ingressarem com um projeto de lei que integra vários órgãos e a sociedade civil para a eficácia de trabalhos de localização dessas pessoas. Além disso, tramita na casa, projeto que proíbe o uso de garrafas e copos de vidro em locais públicos onde haja concentração popular. No setor de saúde, destaque para dois projetos. Um deles assegura o direito ao parto humanizado em estabelecimentos públicos de saúde em Santa Catarina. O outro garante a distribuição gratuita de análogos de insulina necessários aos portadores de diabetes 1 e 2. São insulinas sintéticas que dão uma melhor qualidade do tratamento de diabéticos que têm dificuldade em compensar o seu diabetes. Notadamente os diabéticos do tipo 1, que é o tipo infanto-juvenil, e que se apresentam com grande frequência em crianças e adolescentes. A saúde financeira dos catarinenses também segue na agenda dos parlamentares. Projetos como o que concede isenção de ICMS para alimentos orgânicos produzidos em Santa Catarina, e o que garante gratuidade do pedágio para condutores de veículos com mais de 60 anos ou com algum tipo de deficiência, vão estar na pauta de votações do segundo semestre. A redução no valor das taxas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação de condutores que não tenham cometido infrações no trânsito também deve entrar em discussão nesse segundo semestre. A distribuição de recursos provenientes dos royalties de contratos em regimes de concessão, sessão onerosa e partilha de produção de petróleo e gás natural para as áreas de saúde e educação entram na pauta. O Plano Estadual de Educação para os próximos 10 anos segue após o recesso para a Comissão de Finanças e de Educação. Audiências públicas promovidas pela Assembleia devem trazer para o debate os pontos mais importantes da matéria. Obviamente que nós gostaríamos de que o maior número de deputados possível pudesse também participar das audiências públicas que nós vamos realizar em torno de oito regiões de Santa Catarina contemplando os 295 municípios do Estado. E que tem como data final para se levar a plenário o dia 2, até o dia 1º de setembro nós já teremos condições de levar a plenário. Obrigado. Obrigado.